Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme estar na sua presença para rezarmos, meditarmos a Palavra de Deus nesse início de um novo dia. Hoje é quinta-feira. Queremos apresentar ao Senhor tudo aquilo que está no nosso coração, também os nossos projetos pessoais, projetos de vida. Se você tem uma intenção especial e particular, escreva aqui no comentário desse vídeo. Não deixe de dar o seu like, é muito importante, né? Para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas. Cada vez que você clica aí no joinha, o YouTube impulsiona o nosso vídeo para que outras pessoas também recebam. Então, não deixe de curtir, de compartilhar. Evangelize-se sempre conosco. Você que é novo nesse canal, inscreva-se e venha rezar diariamente a Palavra de Deus. O Evangelho que a Igreja hoje nos convida a meditar é retirado de Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 51. O texto diz assim... Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade, vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando e começar a bater nos companheiros, a comer e beber com os bêbados. Então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a Palavra de Deus jamais é para nos causar medo. A Palavra de Deus é sempre para nos preparar. Nós olhamos para o nosso noticiário, acompanhamos todo esse período de pandemia e assim também, frente a tantas outras situações, nós vemos que muitas vezes somos surpreendidos por acontecimentos que jamais esperaríamos que acontecesse naquela hora e naquele momento. É por isso que nós precisamos estar sempre preparados. Não é a situação de, ah, eu estou preparado para a morte, mas estar preparado para aquele momento em que o Senhor quer contar comigo. Muitas e muitas vezes nós pensamos só nos extremos. Ah, eu preciso me preparar para morrer. Não, nós precisamos nos preparar é para viver. Quando eu vivo com uma vida de qualidade, com uma vida de oração, de empenho, de caridade, uma vida de cultivo de fé, a morte é simplesmente um acontecimento porque nós já estamos preparados. Por isso eu digo para você, diante da Palavra de Deus de hoje, prepare-se para a vida. Você que acompanha o Evangelho antes de dormir, prepare-se. Você que acompanha o Evangelho já no início da manhã, aqui no Sul, você que ouve a Palavra de Deus, medita a Palavra de Deus tomando o seu chimarrão, tomando o seu café, que nós possamos dizer, Senhor, eu quero estar preparado para a vida. E sempre que o Senhor quiser contar conosco, nós possamos estar com esse coração voltado para o bem. Que a graça de Deus possa encontrar em nós espaço. Às vezes nós estamos tão cheios de atividades, tão cheios de coisas, tão cheios de problemas, que a graça de Deus passa pela nossa vida, mas não encontra morada, porque nós já estamos cheios de outras coisas. O nosso coração precisa sempre estar aberto, voltado para as realidades do céu. Se conseguirmos viver bem com Deus, as outras coisas que acontecem à nossa volta vão ser mais fáceis de ser administradas, não importa o que você faça. Agora, se nós não temos a graça de Deus, tudo parece ser difícil. E aí não sou eu que estou dizendo isso, é você que pode dizer isso por mim. Quando você está longe de Deus, qualquer coisinha que acontece na sua casa parece um inferno. Agora, quando você e os demais da sua casa estão com o seu coração ou os seus corações voltados para Deus, todas as coisas que acontecem, elas parecem que são amenizadas. Por quê? Porque nós conseguimos, inclusive, enfrentar os problemas com mais tranquilidade. Por isso, a palavra de Deus diz, Ficai preparados. Ficai atentos. Fique ligado. Porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Será que Deus vai contar contigo hoje para alguma situação? Não sabemos ainda, mas se precisar, nós estaremos atentos ou não? Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas veria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus como palavra da vida e não palavra de medo, de morte. Você está preparado para viver o dia de hoje? O que te falta para que você se prepare melhor? Ou quem sabe, essa chamada de atenção do Cristo te despertou? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos voltar para a palavra de Deus e vamos pensar um pouquinho quais serão as minhas atividades ao longo desse dia. Eu vou sair de casa, vou pegar um transporte, vou para o meu trabalho, lá eu terei essas tantas tarefas, ou se você trabalha na sua casa. O que você vai fazer hoje? Prepare o seu coração e fiquem preparados. Observe, Jesus vai contar com você para alguma atividade hoje. Então, fique preparado. Vamos rezar uns pelos outros, para que nós possamos vencer esse dia com alegria no coração. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossos trabalhos e toda a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, no próximo programa.